5787, 8 pontos no total das duas mãos, 28 pontos no total do campeonato. Restam nos 4-3 conjuntos sem falta pela Bélgica. Maxime Depeltmaker, start now for Belgium with weapon snapper, 0.04 no championship. Willebat, no willebat, 30 pontos no total da fast-夏رة bráng과 골랐습니다. No 불안하架 호요l paraед Salvas vậy? Vamos lá, Maxi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.